Olha, um motorista de aplicativo chamado Francisco de Assis Damasceno, de 54 anos, foi alvo de assaltantes na Zona Leste de Terezina. Ele é soldado aposentado da Polícia Militar do Maranhão e botou um Uberzinho, né, um aplicativo pra ganhar um dinheirinho por fora. Rapaz, os caras prenderam ele e levaram dentro do porta-malas do carro dele. E, rapaz, o cara que é policial, que já é até aposentado, quer dizer, tem experiência. O cara trabalhando no carrinho dele, os caras tomaram o carro, largaram ele dentro do porta-malas, rodaram ele na Terezina todinha. Olha lá, ó, você tá vendo lá? Olha as imagens aí, ó. E aí, qual foi o resultado? Soltaram o homem, Sérgio Olom? Francisco de Assis Damasceno, de 54 anos, foi vítima de um assalto na Zona Leste de Terezina. O homem também é ex-policial militar do Maranhão. E na ação, ele teria recebido um chamado, só que chegando lá, eram três homens. Os três adentraram no carro. A vítima logo percebeu que havia algo de estranho. Ali foi anunciado o assalto. Damasceno foi colocado no porta-malas do próprio carro. Os bandidos continuaram, empreenderam fuga, mas terminaram avistando a polícia militar do Piauí, que logo perceberam também que havia algo de estranho naquele carro. Ali, partiram para cima. Os bandidos terminaram perdendo o controle do carro na Avenida Nossa Senhora de Fátima e colidindo com o poste. Os três desceram do carro. A polícia militar logo chegou e, ao fazer a averiguação do carro, terminou encontrando o senhor Francisco de Assis Damasceno, a vítima, dentro do porta-malas do próprio veículo. Os três elementos que efetuaram o assalto e também fizeram a vítima de refém, até o momento do fechamento desta matéria, ainda não foram encontrados.